Olá irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero falar nesse vídeo aqui para vocês cinco fatos sobre as testemunhas, as duas testemunhas, os dois profetas do Senhor que estarão em Jerusalém. Cinco fatos. É um vídeo que eu estou gravando aqui com o celular mesmo, pode ser que vente um pouquinho, eu estou com lapela, mas pode ser que o lapela ainda pegue vento, tomara que não. Bom, eu vou gravar esse vídeo aqui em duas ou três partes e vou lançar diretamente no Instagram e no YouTube. Então se você estiver no Instagram, no Instagram vai ter as capinhas, as continuações e no YouTube a mesma coisa, tá bom? É só seguir os links. Estou devendo para vocês também o vídeo sobre o comentário do livro da Torá. Eu já fiz um falando dos verdadeiros cinco nomes dos cinco livros da lei e a revelação que tem ali. Os irmãos gostaram e entenderam, mas eu estou devendo um comentário dentro do livro, nesse mesmo modelo de vídeo. E eu vou fazer para vocês, tá? Agora já são quase seis horas, então o sol está se pondo, pode ser que vá escurecer e eu vou ter que gravar a continuação desse vídeo aqui amanhã. Mas amanhã eu prometo gravar para vocês, tanto um como o outro, tá bom? Então vamos lá, cinco fatos. Grava isso na sua mente e grava isso no seu coração para você não ser enganado. Lógico que eu vou ter que dar a minha opinião agora sobre o casal que está lá em Jerusalém, aspas, profetizando e querendo se passar por profetas do Senhor. Qual é a minha opinião sobre eles? Eu conheço o Marcos Gói, faz tempo, desde o Japão e já há muitos anos que eu vejo as barbaridades que ele fala no canal. Irmãos, uma testemunha do Senhor, ela testemunha com precisão. Uma testemunha que é um profeta, ele não fala errado, ele não mente, ele não aponta direções erradas. Quando você está dando um estudo, você pode errar, tem que ser humildemente, tem que ser humilde para ir e corrigir o seu erro, mas mesmo assim você precisa ter precisão. Esse rapaz, você pode ver que ele é desgovernado. Ele tem uma intenção de servir a Deus? Tem, a gente vê isso nele. Só que ele é imprudente, ele é precipitado. E agora, ele acabou dando um tiro no pé esquerdo, um tiro no pé direito, atirou no pé da esposa e eles vão ser taxados como falsos profetas. E se você parar para analisar com um coração verdadeiro, você vai ver que o efeito da profecia que eles estão fazendo lá em Jerusalém vai ser reverso. Colateral. Porque Preste atenção, eu vou falar sobre os cinco fatos rapidamente, mas espera aí, deixa eu concluir esse pensamento inicial para vocês saberem já a minha opinião sobre aquilo. É um falso profeta? Eu acredito que é. Em dois meses vocês vão poder verificar isso. Mas vocês acreditam que muitas pessoas ainda vão querer justificar? Vai chover em Israel? Pode acreditar? E aí, eles vão falar que a profecia foi agora, para esse tempo. Porque eles não deram datas, né? Então, a profecia é completamente confusa e tentando se basear no que diz Apocalipse 11, nas duas testemunhas. Então, preste atenção, irmãos, pelo amor de Deus. Nós não precisamos de toda aquela parafernália que você está vendo para ser profeta do Senhor. Há um sentido para estar escrito em Apocalipse que as duas testemunhas profetizam com panos de saco. Há um sentido para aquilo. Mas tudo bem, parece que ele se inspirou naquele outro americano que saía pelas ruas de vários lugares, profetizando, né? Liga a câmera e aí ele está profetizando praticamente para um deserto. Ali, tentando ilustrar para a gente o papel das duas testemunhas. Mas o que aquele homem fez, que eu esqueci o nome dele agora, vocês sabem de quem eu estou falando, você vê que aquele homem tem uma postura diferente e ele não se colocou como uma das testemunhas do Apocalipse. E fez assim a gente refletir, de certo modo, e é praticamente como um treinamento, sabe? Não vai ser daquele jeito como eles fizeram, mas não sei. Eu só sei que agora ficou pesado, porque eles chegaram lá e decretaram em Jerusalém que não vai chover, vai ter seca. Não disseram por quanto tempo e profetizaram na época de seca. E tem gente, irmãos, eles deixam a entender que eles estão cumprindo o Apocalipse 11. E é claro que eles vão negar isso, eles vão dizer, a gente não se colocou como as duas testemunhas do Apocalipse 11. Vocês que estão dizendo, mas no canal dele tem vídeos onde ele está falando que provavelmente as duas testemunhas seriam um homem e uma mulher. Está lá, um casal, um homem e uma mulher profetizando, com um pano de saco, querendo travar o céu. Irmãos, isso não é brincadeira. Se você usa o nome de Deus para falar que não vai chover, você precisa de colocar datas para não ficar confuso. Porque eles estão falando que não são as duas testemunhas e não são mesmo, estão longe de ser. Mas eles estão imitando o que diz o Apocalipse 11. Pode ver, eles falaram, não vai chover no tempo de seca, perfeito. Por que eles não falam para as águas se converterem em sangue? Seria um sinal para a gente. Porque as duas testemunhas, elas fazem sinais no céu, na terra e no mar. Elas param o céu por três anos e meio para não ficar dúvida de que é Deus. Para não ficar dúvida de que são elas. E elas dão datas. A partir do momento em que elas começam a profetizar, por mil duzentos e sessenta dias, elas falam por três anos e meio, não vai chover. E aí, lógico, passa um ano, chegou a temporada de chuva e não choveu. Passa dois, isso nunca ocorreu, nunca. Passa três, de fato é Deus. Passa três anos e meio, o mundo já não aguenta. Porque não é só em Jerusalém que não vai chover, é em toda a terra. Ou seja, as testemunhas do Apocalipse, elas dão datas precisas para não ficar com essa, sabe, com essa enrolação. Aí chega agora Israel, daqui dois, três meses começa a temporada de chuva, começa a chover. Por que? Ah, o Senhor decretou agora que chovesse. Acontece isso todos os anos, meus irmãos. Por que eles não convertem as águas em sangue? Porque as testemunhas também têm o poder de converter as águas em sangue. E não só isso, elas têm poder de ferir a terra com pragas quantas vezes elas quiserem. E essa questão dos dois profetas em Apocalipse 11, falar dos sinais no céu, na terra e no mar, está nos fazendo uma conexão com as sete trombetas do Apocalipse, que não são trombetas literais, mas são vozes das sete igrejas. Irmãos, o Apocalipse 11, ele está fazendo conexões com todo o Apocalipse e com toda a Bíblia. Em Apocalipse 11, você tem que se lembrar de Daniel 8. Por quê? Porque eu vou explicar em outro vídeo, mas você tem que se lembrar. O Apocalipse 11, logo no comecinho, ele está te forçando a você não interpretar aquilo somente literal. E está te forçando a você olhar para Daniel 8, por causa da questão do santuário. Em Apocalipse 11, você vai ter o santuário de Deus, o verdadeiro, o corpo do homem. Não um templo que vai supostamente ser edificado em Israel. O corpo do homem profanado e justificado dentro do Apocalipse 11. Então, será que o poder de Deus é limitado? Será que o poder de Deus, que supostamente Deus estaria dando para os dois, é somente de fechar o céu sem data na época de seca? Irmãos, é só você abrir um pouquinho os olhos. Não precisa ficar com um discurso temeroso, com medo. Sei lá, eu vou aqui fazer suposições, com medo de perder inscritos, com medo de atrair conflitos para cima de você, com medo dos seus inscritos não gostarem e saírem do canal, ficarem ofendidos. Não, você tem que temer a Deus. Porque, vou falar para vocês, daqui dois, três meses vai chover. Assim como todos os anos chove. E o que eles vão falar? Tem pessoas que vão querer defender isso ainda. Vão falar, e a coragem que eles tiveram para ir lá? Sim, tem que ter muita coragem para fazer isso. E a coragem que eles tiveram para ir lá e tomarem xingamento e não sei o quê? Irmãos, vocês acham que as testemunhas do Senhor vão ficar andando pelas praças? Um homem e uma mulher, ou um homem e dois homens, sei lá, o que você queira imaginar. E eles vão ficar ali com alguém filmando e eles vão ficar falando frases memorizadas em hebraico e falar, arrependa Israel, arrependa, se arrependa, porque senão o céu vai ser travado. Se falasse isso num modo de ensino, não querer se passar para o profeta, profetizando as coisas que vão acontecer, tudo bem, mas não, eles estão se colocando como profeta. Falaram que não vai chover. Irmãos, tão certo como esse sol está se pondo hoje, tão certo como ele vai nascer amanhã, tão certo daqui dois meses vai chover em Israel. E tão certo como tudo isso que eu estou falando é certo, pessoas vão defender ainda, porque vai ficar óbvio que eles profetizaram de maneira pretenciosa, como diz Deuteronômio, eu não me lembro se está no 18, para você saber que um profeta fala da parte do Senhor, é quando a palavra se cumpre, senão ele falou de maneira presunçosa, não temam a ele. Ou seja, é um falso profeta, porque está profetizando no nome do Senhor. No caso deles, eles não estão levando ninguém a adorar outros deuses, graças a Deus. Mas é assim que o diabo vai trabalhando. Deus está permitindo isso para nos pôr à prova. Então, não é chegar lá em Jerusalém e falar o decreto que não vai chover na época de seca, aí daqui dois, três meses chove e eles vão falar, sair pelas portas do fundo e falar, bom, não choveu, pelo menos no tempo que a gente está falando. Irmãos, faz 20 dias ou mais que não chove aqui em Curitiba. Se eu tivesse profetizado, tem dia que fica um mês sem chover, tem tempos que fica um mês sem chover aqui. Se eu tivesse profetizado há um mês atrás que não ia chover em Curitiba durante um mês, eu não seria profeta por isso? Porque é óbvio que está em tempo de seca agora, não vai chover. Agora é diferente como as testemunhas do Apocalipse 11 farão, não vai chover por três anos e meio. E mais. Vão ferir a terra, vão ferir o mar. Agora, para para pensar, se é para Jerusalém se arrepender de verdade, se é realmente a intenção, não de se passarem por profetas, mas a intenção mesmo de causar um arrependimento no coração dos judeus, preguem a palavra, prega a Torá, ensina. Não, vai lá em Jerusalém, chamando a cidade do grande rei de Grande Babilônia. Olha que absurdo! Eu sei que tem textos que parecem, o Senhor parece nos falar que ali é a Grande Babilônia, mas não pode ser. Jerusalém, ela está num estado de Grande Babilônia, porque ela imita as obras mais das nações. Não só isso, mas ela tem postes, luzes, energia, o aspecto dela está igual a qualquer nação. Então, ela é comparada sim, mas Deus vai reverter isso, não destruindo todo aquele lugar para fazer uma nova Jerusalém descer do céu. Agora, ela vai descer do céu sim, mas como diz o Apocalipse 20, 19, 20 e 21, é só depois de mil anos. Então, como dizem os profetas, a Jerusalém atual, o Senhor vai reverter a situação dela. Então, porque ela pratica obras parecidas com as obras das nações, Deus vai castigar ela como Ele castiga as nações. Só que porque Ele tem promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó e espalhada pelos profetas, o Senhor vai mudar a situação da Jerusalém. Ele vai restaurar ela, não vai destruir. Ela não é a Grande Babilônia, porque a Grande Babilônia sofre os sete cálices da ira de Deus e ela nunca mais vai existir. Está escrito no Apocalipse, não precisa ser teólogo para saber disso. E ainda que alguém possa dizer, não, Deus está falando do estado espiritual. Irmãos, o estado espiritual é refletido pelo estado físico. Assim, seja uma cidade, uma nação ou um corpo de uma pessoa, o estado espiritual está conectado com o estado físico. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Se o seu espiritual está ruim, é porque o seu estado físico está ruim. Você não é só espírito, você é corpo também. Não adianta falar que é só o estado espiritual da Jerusalém. Como se querendo escapar das profecias. Porque eles não conseguem deixarem as profecias conexas e eles falam isso. Está escrito, a Jerusalém não é a Grande Babilônia, porque a Grande Babilônia sofre todos os cálices da ira de Deus e ela vai deixar de existir. Acompanha, me acompanha o raciocínio na parte 2 do vídeo. Dá para gravar a parte 2 ainda hoje.